Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera aqui quem tá falando é o Romerito Vem mais um vídeo chique, bacanizado, mais um conteúdo diferenciado pra vocês Já liberado com cheiro de qualidade do Inmetro, hein? Filmar um boião pra você aqui, uma boiada boa, bonita, top, chique, bacanizada Filmar uma bezerrada pra nós comentar um pouco do preço, nós que tínhamos meio sumido Com os dias bem afastado aí, né? Mostrar pra vocês um gadão top aqui, diferenciado Comenta no vídeo o que você achou desse vídeo aí Vamos participar do nosso canal aí Pra interagir, falar tudo de bom e de melhor que tá no ramo do gado aí Olha o bicho brigando ali, ó Onde que é top Olha aí, ó Vamos ver quem que ganha, né? Olha que rolo que esses bichos arrumou Mais forte como o outro, né? Engole o outro, né? Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreva Gostou do vídeo? Mete o dedão no like aí, sem dó Pra dar aquela força pro nosso trabalho E já ativa o sininho pra ser notificado, viu? Porque quando a gente posta vídeo novo, você já é notificado na hora E é só vídeo com selho de qualidade do Inmetro, viu? Se não tiver qualidade, nós não posta não Aí Aí, ó, bichão aí, ó Ia participar da briga, mas acabou cedo, aí Vê se nós mostramos aquele boizão holandês ali Pra vocês verem que é top A boiada é pesada, menino Olha o tamanho desse bichão holandês aqui, ó Aí já fez muito bezerro A rotão vermelha ali, ó Tamanho desse bichão aqui, ó Tá fino, né? Chegou quase agora Tem que dar uma proteinada nele Que é um boi já erado Boi erado já é mais complicado de cuidar, né? Então tem que Dar uma organizada nele pra ele ir melhorando Tem marco de qualidade A turma me pergunta aí se não dá pra tirar uma boiada dessa Pra pôr uma vacada boa Aqui você tira boi top, turma Tem que ver se tem algum defeito, né? Às vezes os bois de leilão, às vezes tem algum defeito A gente tem que olhar, né? Mas olha aí que boizão top Aí tem peso, menino É boi pesado Aí, galera Vocês que gostam da boiada Olha que os bois chiques, ó Olha aí Aquela novilha lá no canto Eu achei ela top demais, ó Novilha Tabapuã Murcha Olha o tanquechique Tá passando lá, ó Olha o boião aí, ó Olha o bichão, velho Esse boi aqui não é muito erado não, turma Mas olha a qualidade dele, ó Esse outro tabapuã aqui de Itália também, ó É um boizão top demais, ó Olha a novilha também que é chique Mala de pertinho pra vocês verem tanto que é top O bicho é grande, menino É chique, mas chique mesmo O nome dela, Lacta? É, tem até o brinquinho ali com o nome dela Que é top É isso aí, turma É nós aí voltando na atividade É Semana passada nós ficamos meio afastados aí Muita chuva, né E a gente na correria aí Não deu pra gente fazer muitos vídeos pra vocês Mas essa semana, se Deus quiser Vamos estar voltando aí com força total Com vídeo top pra vocês Só conteúdo chique, bacanizado Divulgando valores pra vocês aí Né E sempre tentando ajudar a galera que quer iniciar agora Nesse ramo de compra e venda de gado No ramo do leite também A gente sempre tem as informações Da bacia leiteira Quanto tá rendendo o leite aí, né Ó o boizão holandêsão aí, ó Tanto que é top Ó lá Ó a bis errada aí, turma Ó Biserrada aí De 2,750 Olha aí pra vocês verem, ó É o que tá valendo hoje, turma Tem uns aqui menorzinho Que não vai não, né Mas a maioria aqui, ó Vai tudo embora 2,750 Olha aí Garrotinho já, ó Olha a garrotada É mais caro um pouquinho esse pretão, ó 3,5 Marcona no meio aí, ó Olha aí, bis errada Quanto que é bom Olha esse bezerro aqui, tanque é top Olha aí Tá que tem qualidade Tanto que é chique esse bezerrinho aqui, ó Achei ele chique demais, ó Que manso, hein Aqui vamos ver se não encontra aí Que levar pra levar pra lá, ó Mostra um garrotinho pra vocês aqui, ó Aquele garrotinho lá é 3,5 Mais caro um pouquinho que já é errada, né Ô bichão, assim, olha aí Mas tem qualidade esses bezerrados aí Fala pra vocês, ó Se a gente fala aqui pra vocês é o preto do branco mesmo É o que tá valendo O mercado tá girando Porque a gente gosta de deixar vocês informados, né A gente que sempre tá na compra e venda do gado A gente tem que informar vocês aí, ó Estamos aqui no curral do nosso amigo divino de Oliveira Mais conhecido como divino doido Olha aí, ó Bezerrada boa Esse aqui é o mais novinho, turma, ó Uma bezerra desse aqui hoje Falando em média de 1.200, 2.400, ó Vocês veem que o negócio tá inflamado mesmo Ele é bem menor que os outros, então Às vezes esse aqui fica refugio, né Ele e esse outro banquinho aqui, ó Deserrada maior é isso aí 2.750, tá indo embora Semana nós vimos vendendo aí É de 2.900, 3.000 até 3.000 A gente viu, ó Olha que garrotão top É isso aí, turma Se Deus quiser, essa semana vai estar firme nos leilões aí Hoje, segunda-feira Vamos lá no leilão em Bela Vista Se Deus quiser, né Participar lá junto com o nosso amigo Léo Lemes E essa semana, se Deus quiser A gente vai estar rodando aí o Goiazão Tentando fazer boas compras pra passar pra vocês aí Que são nossos seguidores Quer saber dos preços A gente vai deixar vocês atualizados Pode ter certeza que essa semana vai ter preço bom pra vocês aí, viu, turma Então não perde o pique, não Não perde nossos vídeos Não esquece de meter o dedão no like aí Se possível, seguir nós lá no Instagram também Arroba Produto Rural 1 Nosso Instagram oficial Segue nós lá Que aí vocês vão ver o que é trabalho bonito que nós faz lá também Beleza, turma? Olha lá A boiada lá em cima Ficou lá a boiada lá em cima Só boi top E aí a gente vai ficando por aqui, né Deixa eu ver se a gente dá um pulo lá Aí galera Caso um dia vocês precisarem uns boi top Fala com nós aí, viu Nós arrumamos na hora Os boizão desses aqui, ó O destino deles agora É um pátio de confinamento, viu Daqui é só pra pátio de confinamento Mas de vez em quando Nosso amigo divino Vende um ou outro aí Pra galera recriar Pular no seu passo Deixar com a vacada Um boi desse aqui, ó Excelente pra deixar na vacada Esse aqui também, esse mocho Tabapuã Muito bom, né Olha lá pra vocês verem, ó Companheiro da novilha já Dá um casal 100% Essa vacona ali, ó Tabapuã é registrada Tá com o registro na mão dela A vacona foi comprada no leilão 4 mil reais Foi o preço dela Olha aí que boizão top, viu Quando eu saiba fazer filmagem pra vocês Mas a gente só procura os bons Só procura o trem chico, olha aí Tanto que o bicho tem qualidade Se esse aqui tivesse entrado na briga Não ia ter briga não, né O outro tem que correr na hora Senão o pau quebra Aqui tem tudo quanto é gosto Só você gosta de um boi holandês Mercado do leite Tá aí o mercado do leite, ó Só que esse já é bem erado Já é um boizão bem erado, né Filma ele mais de perto pra vocês verem aqui, ó Mas olha o tamanho desse bicho Tanto que é monstro Olha aí Pesado, hein Um boi desse aí deve dar mais ou menos Uns 30 arroba pra cima, né 30 pra cima Olha lá Olha no violão Ei menino, mas nós faz vídeo top pra vocês mesmo A gente quando fica devendo Uns vídeos pra vocês durante a semana A gente tem que iniciar a semana só com vídeo de qualidade Se não for de qualidade nós não podemos filmar não, né É isso aí, turma Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo chique Barcanizado Mais esse conteúdo liberado Com selo de qualidade do Inmetro E a gente vai partir pra outro Se Deus quiser Vamos fazer boas compras essa semana Vamos postar vídeo top pra vocês Vocês É o número 1 aí Tem que só chegar conteúdo top pra vocês aí, beleza? Então tchau, obrigado Aperta no vermelho Uma boa semana pra todo mundo Se Deus quiser Essa semana só vai ser glória pra todos nós, né Papai do céu Venha abençoar nós mais uma vez Que a nossa semana seja gloriosa aí Cheia de vitórias Tchau, obrigado E aperta no vermelho aí